Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, servidores, colegas, está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 166 de 2023 de Autoria do Deputado Munir Neto, que concede o diploma José Arlencar para Bruno Weiner, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir e parecer pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Jorge Felipe Neto, por favor. Favorável, senhor presidente. Com parecer emitido, em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrado a discussão, em votação. Senhores que aprovam e maneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 167 de 2023 de Autoria do Deputado Munir Neto, que concede o prêmio Dandara a Zezé Mota, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir e parecer pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Jorge Felipe Neto. Senhor presidente, favorável pela Comissão de Normas. Muito obrigado. Com parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Para discutir, deputada Dani Balbi, por favor. Presidente, presidente, ela vai declarar o voto, só para andar mais rápido. Pode ser. Não, ela vai declarar o voto. Ah, tá, ok. Então, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Declaração de voto. Para declaração de voto, deputado Dani Balbi, por favor. Queria parabenizar o deputado Munir Neto, concedendo essa importante honraria do Poder Legislativo Fluminense para Zezé Mota. Zezé Mota é uma atriz que foi descoberta no espetáculo Roda Viva, um espetáculo que foi um dos bastiões da resistência cultural contra o arbítrio, o autoritarismo que significou a ditadura militar, uma mulher que foi também presa, perseguida pelo arbítrio, uma mulher que foi censurada pela ditadura militar diversas vezes, mas que, graças ao seu talento como atriz, conseguiu sobreviver ainda na mídia hegemônica. Zezé Mota, vale lembrar, é uma mulher negra, uma atriz negra, que por muito tempo figurou como uma das poucas mulheres negras a fazer sucesso, não só na rede de televisão, como também no cinema brasileiro. Zezé Mota foi imortalizada por conta de sua participação exemplar e estupêndida como atriz quando interpretou Chica da Silva no cinema, fazendo parte, inclusive, de um dos sopros de reabertura democrática do cinema e é titular de diversos prêmios do cinema nacional. Zezé Mota orgulha toda a classe artística. Todos nós que, de alguma maneira, trabalhamos com cultura, que lutamos para que a cultura brasileira reflita a profundidade da sua diversidade, temos muito a agradecer pelo empenho, pela coragem e pelo talento de Zezé Mota. Mas, principalmente, nós, organizadoras da cultura, roteiristas, atrizes, atores, enfim, todos nós que, de alguma maneira, respiramos e sobrevivemos da arte e que somos negras e negros, temos especialmente a agradecer a Zezé Mota pela coragem de, sendo uma atriz brilhante, uma atriz negra, ter, por muitos anos, resistido ao racismo, a toda forma de opressão que uma mulher negra encontra quando coloca sua cara à tapa e coloca-se à disposição do movimento de oxigenação da cultura. Dentre tantos casos que a própria atriz relata, ressalta-se aqui a sua coragem de ter vivido uma das primeiras personagens que apresentava um relacionamento interracial na telenovela brasileira e como ela foi sistematicamente vítima de ataques racistas na década de 80 e resistiu, continuou apresentando a sua arte, resistiu nos palcos. É uma mulher de posições firmes, corajosas e que, com mais de 50 anos de carreira, nos orgulha tê-la aqui no estado do Rio de Janeiro, representando não só aquilo que nós consideramos o panteão das artistas e dos artistas fluminentes, mas nacionais. Parabéns, Zezé Mota, todos nós artistas, nos regozijamos com o seu talento, com a sua bravura, especialmente nós, artistas negras e negros. Parabéns, Munir Neto, claro, por ter apresentado essa honraria entregue à tão brilhante atriz. Presidente, para discutir bem rapidamente, para parabenizar o deputado Munir Neto e dizer o quanto eu fico feliz, deputada Dani e todas as deputadas aqui que são negras, que ao chegar aqui nessa casa em 2015, eu percebi que não havia nenhum prêmio para mulheres negras. E eu procurei ali, deputado Samuel Malafaia, que sempre foi nosso apoiador, um prêmio para homenagear as mulheres negras e não encontrei. E aí fiz a solicitação e fizemos, para o projeto de resolução, criamos o Prêmio Dandara, que hoje é muito, muito utilizado na casa. E a gente fica feliz, porque as homenageadas também ficam super felizes por receber o Prêmio Dandara e a gente fica feliz por ter tido a oportunidade de ter instituído nessa casa o Prêmio Dandara e também pela Comissão da Criança, nós instituímos o Prêmio Tiana Santos Cé, que o nosso querido Munir Neto também está retomando por dentro da Comissão da Criança. Então, são prêmios importantes de pessoas relevantes, com nomes relevantes, para premiar pessoas tão importantes e relevantes da nossa sociedade. Obrigada, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Obrigado, Tia Ju. Deputado Daniel Librelon. Senhor presidente, eu quero aqui, através dessa oportunidade, chamar a atenção dos nossos nobres colegas e, na semana que vem, se dará o encerramento das inscrições que nós estamos tendo aqui na Assembleia Legislativa do Parlamento Juvenil. Os 92 municípios indicam sempre um jovem de 13 a 17 anos para participar e ter uma semana como deputado aqui nesta casa. E eu quero aqui, senhor presidente, informar que dos 92 municípios, estão faltando 29 municípios a serem inscritos nesse grande projeto que a Casa Legislativa tem, que nesse ano completa duas décadas. Eu quero aqui ressaltar os números do município, senhor presidente. A cidade de São Gonçalo, a cidade seropédica, a cidade mesquita, a cidade de Mangaratiba, Piraí, Porto Real, Coatiz, Rio Claro, Paraíba do Sul, Rio das Flores, Comendador Levi Gasparian, Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro, São Pedro da Aldeia, Conceição de Macabu, Carapebus, Cardoso Moreira, Kissamã, Aperibé, Bom Jesus da Bapuana, Italva, Miracema, Pociúncla, São José de Ubar e Varriçais. São municípios, senhor presidente, que até o prezado momento não se inscreveram para esse programa, esse projeto tão importante que a Casa tem, que é o Parlamento Juvenil. Nós estaremos, inclusive, amanhã dando uma entrevista sobre esse projeto que tem resgatado a política na vida de muitos jovens aqui no povo fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu estarei, inclusive, senhor presidente, semana que vem, indo em gabinete a gabinete, levando um portfólio, me mostrando a todos os parlamentares das áreas, informando o que de fato é o Parlamento Juvenil. E eu tenho certeza que vai ser um grande avanço, não só para a Casa Legislativa, mas como também para o estado do Rio de Janeiro. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Deputado Anderson, vai o Zéus da palavra. Então, dando sequência à nossa pauta, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei nº 112A, de 2011, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 5.330, de 18 de novembro de 2008, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão do CPF ou CNPJ do consumidor dos serviços concedidos de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Em discussão. Não? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam o Manês Comistão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam o Manês Comistão, aprovado. Vai ao autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 6.522A, de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONEMA, a participação de membros não governamentais e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam o Manês Comistão, aprovado. Vai ao autógrafo. Para declarar. Para a declaração de voto, deputado e autor Carlos Mink, por favor. Presidente Democrático Rodrigo Bacelar, queria agradecer a V. Exª e todos os que ajudaram a construir esse projeto, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Meio Ambiente. Veja aqui o nosso presidente Jorge Felipe Neto, a Comissão de Justiça também, e dizer que esse projeto foi discutido com o governo, especialmente o Tiago Pampolha, secretário, e o Felipe, presidente da INEA, várias sugestões deles foram incorporadas ao projeto, e dizer que essa aprovação... Eu estou confiante que o governo vai sancionar, até porque eu falava com o deputado Luiz Paulo outro dia, a Justiça suspendeu o Conema e todas as normas do Conema, deputado ecossocialista Jari, suspendeu porque alguém entrou com uma ação na Justiça dizendo que o Conema tinha sido criado por decreto e não por lei. Então, o próprio governo ficou em polvorosa, porque várias resoluções sobre pesca, agricultura, etc., deixaram de valer. E agora, com a aprovação e sanção desse projeto, garante-se não só uma participação também da sociedade civil, como acontece nos outros estados, como revalida as decisões do Conema, que foram assustadas pela Justiça. Então, passa a ter uma urgência. Então, eu queria agradecer a todos e manifestar a minha confiança de que será sancionado, porque está amplamente discutido e negociado com a sociedade civil e também com o governo. Presidente, pela ordem, fui mais rápido do que o deputado Anderson. Mas é por uma causa nobre, deputado. Hoje, dia 15 de junho, é o dia mundial da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Nós não podemos deixar, deputado Douglas Ruas, de registrar, de fazer esse registro, trazer essa lembrança, essa memória, dada tantos fatos e tantos ocorridos de violência contra a pessoa idosa. Tive a oportunidade de instituir nessa casa, a partir do apoio de todos os meus pares, em 2019, incluindo o calendário do nosso estado do Rio de Janeiro, o junho violeta, que é por dignidade, para que a gente possa pedir dignidade e respeito à pessoa idosa. Então, eu estou aqui hoje fazendo uso do microfone para lembrar e agradecer mais uma vez aos nossos pares que, em 2019, colocou no calendário esse dia e que possamos, deputada Índia, lutar cada vez mais por respeito e dignidade da pessoa idosa. Porque todos nós, se tivermos a bênção do Deus divino, chegaremos a ser idosos também. Porque é um privilégio ter os cabelos brancos, ou preservando eles, ou não preservando. Mas ser idoso é uma bênção de Deus. E isso a gente precisa respeitar, dada a carga, presidente, de conhecimento e reconhecimento e de experiências acumuladas. Então, vamos valorizar, lutar por dignidade para as pessoas idosas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, te ajudo. Deputado Antônio Moraes, por favor. Boa tarde, presidente. Primeiro, quero aqui anunciar a presença do vereador da cidade de Três Rios, Wanderson Travassos, vereador de extrema competência no município de Três Rios, que está aqui visitando a Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, vereador. Uma segunda questão, presidente. Eu quero registrar o meu voto contrário ao projeto de resolução número 167-23. Terceira e última, para finalizar, presidente. Saiu hoje uma matéria no jornal, aqui no Estado do Rio de Janeiro, dizendo que ao menos 80 idosos são vítimas de golpe por dia no Estado do Rio de Janeiro. E há pouco tempo, nós trouxemos uma matéria aqui para a Assembleia Legislativa, visando blindar os idosos, os aposentados, pensionistas, de tomarem esse tipo de golpe dos estelionatários. Aprovamos a matéria aqui na Assembleia, trouxemos a matéria para cá, discutimos. Vários deputados enriqueceram o projeto de lei e aprovamos. Só que, infelizmente, o governo do Estado, ele não teve o mesmo entendimento que esta Casa, sendo assim, vetou o projeto de lei. Portanto, eu venho aqui chamar a atenção de todos os parlamentares, para quando esse projeto, quando esse veto vier à pauta, para que todos nós, da mesma forma que nos unimos para poder fazer a aprovação do projeto aqui, que a gente trabalhe também para poder vetar, para poder derrubar o veto do governo estadual, que não entendeu que existisse uma necessidade de nós blindarmos, assim, os aposentados. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. O presidente queria pedir a atenção de vossa excelência, com todo respeito, porque no dia de ontem, nós recebemos, inclusive, na presidência, eu e o chefe de gabinete, o senhor Thompson, três professoras do CEP, que vieram nos trazer um ofício, onde nós recebemos, quero destacar aqui que as professoras foram muito gentis, e nós oferecemos todo o suporte, assinamos, tiramos foto, mas, para a nossa tristeza, presidente, horas depois, havia uma manifestação na porta da LERJ, que se dirigiu para a Secretaria de Educação. E o que nós vimos no dia de ontem, certamente não foi ato de professores, porque o que nós vimos ali foi exatamente o que eles chamam de atos antidemocráticos, de pessoas que invadem instituições privadas, um grupo de extremistas, terroristas, cercaram a parte de trás da Seduc, com o argumento de que a secretária pudesse fugir pela parte de trás. Nós temos diversas imagens rodando, inclusive, em todas as televisões, se mostrou esses extremistas com bombas, com rojões, eles derrubaram o portão, enfrentaram a polícia, e tem algo muito grave que aconteceu, presidente, porque uma dessas pessoas, que, inclusive, tocava com o microfone, atiçando as pessoas, e convocando, e criando essa animosidade, era um funcionário dessa casa, assessor parlamentar, daqui, da LERJ. E eu espero, com todo respeito à V. Exª, que alguma providência seja tomada. Primeiro, porque nós estávamos em horário de trabalho. Essa pessoa não deveria estar numa manifestação violenta daquela, atacando policiais, atacando o Estado, cercando a secretaria, e eu peço que essa presidência tome providências quanto a esse funcionário que participou desses atos violentos. Porque, na hora de chamar de atos antidemocráticos, de terroristas, foi exatamente o que aconteceu ontem. Invasão de propriedade do serviço público. Invasão de prédio público. Enfrentaram a polícia, jogaram bombas, rojões, e isso não pode ficar assim. Então, eu peço a V. Exª, com todo respeito, que tome as providências, porque, ao meu ver, só cabe aqui uma punição exemplar como exoneração. Muito obrigado, presidente. Presidente. Deputada Índia Armelal, por favor. Também sou ligada à educação, estava conversando com o amigo Alan Lopes a respeito. Não sei se cabe à casa abrir uma CPI a respeito desse ato. Tivemos, novamente, policiais que foram colocados contra a população, por imagens, como se fossem, realmente, os vândalos, e os atos que aconteceram realmente foram antidemocráticos. E, como ele falou, tivemos um assessor, e isso não pode deixar ocorrer. do jeito que estão acontecendo as manifestações, uma hora uma deputada sofre alguma coisa, um policial, onde que vamos parar? Se não dermos exemplos, não pegarmos as pessoas que realmente são responsáveis, vamos perder a mão. E não é a primeira vez que acontece. Presidente, pela ordem, também nesse mesmo sentido, queria dizer à Vossa Excelência que, mais do que ninguém, o nosso mandato sempre teve à disposição dos profissionais de educação. A gente tem lei em coautoria com o ex-deputado Carlos Caiado, hoje presidente da Câmara, com o ex-deputado Valdeck, de estímulo à educação integral, turno único, no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma parceria junto com os agentes de educação infantil, com os professores de educação infantil. Ninguém é contra a educação, muito pelo contrário, a gente quer um professor absolutamente valorizado, ganhando bem, satisfeito e disponível no seu tempo para dar o melhor do seu ofício à educação ao aluno do Estado do Rio de Janeiro. Mas é fundamental que todos os deputados dessa Casa entendam que a gente tem que chegar num consenso. greve não é bom para o aluno, não é bom para o Estado do Rio de Janeiro, não é bom para o desenvolvimento. A gente teve uma pandemia, uma pandemia essa, que levou vários alunos a terem um déficit de ensino, um atraso. A gente, no ano passado, presidente, pagou, e isso são dados que todo deputado devia ter em mente, com todos os aumentos que a gente deu para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o DGASE, para a Polícia Penal, o aumento linear de 17%, mais o 6% para todos os servidores, 5,2 bilhões de reais de impacto. O que está sendo pedido hoje pelos profissionais de educação, estimulado muito pelo CEP, e até digo de maneira intransigente, seriam 5,7 bilhões de impacto, e também 10 bi retroativos, o que é absolutamente inviável nesse momento. Então, eu conclamo os deputados da esquerda, da direita, do espectro de centro, para que a gente possa discutir esse tema numa mesa de uma maneira plena, urbana, que satisfaça o interesse do profissional de educação, e que a gente não veja deputado, nem servidor da casa, muito menos comissionado de gabinete de deputado, fazendo estímulo à greve, porque isso é muito ruim, muito danoso, sobretudo, para o aluno do Estado do Rio de Janeiro, e a gente quer, sim, o professor remunerado, mas a gente quer isso com saúde fiscal, a gente quer isso sem sair do plano de recuperação fiscal, que a gente já foi multado há cerca de dois, três meses atrás, e a gente quer isso, é claro, sem que haja conflitos de natureza com a polícia militar ou com as forças de segurança. Esse é o apelo que eu faço aos nobres colegas, aos nobres deputados, já tenho feito esse apelo no privado para alguns deputados, e agora faço hora de público. Obrigado, presidente. Se apresente pela ordem. Obrigado, deputado Jorge. Por favor, deputado Dani Monteiro. Pela ordem aqui, presidente, que eu acho que é importante, todos os deputados que usam aqui o espaço do microfone, eu tenho absoluta certeza que são deputados que também têm um compromisso com a nossa educação pública, e é preciso olhar hoje que o coração da nossa educação pública é bem verdade. são os nossos jovens, aqueles que precisam garantir o seu direito de ensino-aprendizagem para contribuir com a nossa sociedade. Mas quem faz essa força motriz girar são os profissionais de educação, são os professores, são as merendeiras, os serventes, as coordenadoras pedagógicas, e o nosso Estado, deputado Jorge, precisa olhar com muito carinho para esses profissionais. O Estado do Rio de Janeiro, e isso não é uma questão apenas da gestão do governador Cláudio. Isso, inclusive, se fala de anos e anos de defasagem. Mas hoje, o título é nosso, pega o troféu e grita campeão. O pior salário para profissionais de educação do país é aqui no nosso Estado. A gente está muito abaixo do piso nacional da categoria, e o plano de cargos e carreiras não está efetivado. Eu entendo a preocupação com o regime, a gente sabe que hoje é um conselho que acompanha todas as contas do Estado e que, a partir desse conselho, ou seja, não necessariamente a partir das secretarias do Executivo, mas desse conselho que é autorizado a alterações ou não. Mas que a gente não olhe e criminalize o que são manifestações legítimas. Se a gente criminalizar todas as manifestações, a gente não conseguirá ter atuações como essa casa já teve emblemática. quantas vezes essa casa já foi cercada por manifestantes, não apenas profissionais de educação, profissionais da segurança, inclusive. Para quem viveu nessa casa em 2017, eu não vivi enquanto deputada, eu vivi enquanto movimento social, mas era diariamente essa casa cercada, era rojão, e quem jogava eram bombeiros, eram policiais militares que estavam lutando pelos seus direitos. Eu, aqui como defensora de direitos humanos, jamais irei criticar o legítimo direito de manifestar. E a gente não pode, é preciso ter cuidado para que a gente não compare um ato que tentou ir diretamente no coração da nossa democracia, questionar, inclusive, a eleição que elegeu a todos nós, não apenas o presidente, mas a cada deputado que está aqui nessa casa, com uma manifestação. Se há excesso por parte dos manifestantes, a polícia, inclusive, poderá atuar nessa situação e terá a legitimação do poder público, mas, por princípio, a gente usar o espaço aqui para criminalizar aqueles que ganham o pior, eu vou repetir, o pior salário do país, da educação, é aqui do Rio de Janeiro. Esses profissionais têm o direito legítimo à manifestação e cabe a essa casa garantia e feche, presidente. Sei que vossa excelência tem cada vez mais demonstrado equilíbrio e ponderação e, sobretudo, paciência histórica para lidar com as situações, que a LERJ protagonize essa mesa de negociação, que a LERJ dialogue com a categoria, com a direção, para que, inclusive, a direção chegue na base da categoria. Vamos fazer o que a democracia nos ensina, o que a República nos pede. Vamos dialogar, abrir a mesa de negociação, se é na Seduc, se é aqui via a vossa presidência, particularmente, não importa. O importante é ouvir a categoria. se a categoria pretende radicalizar, precisamos nós, e eu falo todos nós, não estou falando só da base, eu estou falando da oposição, inclusive, nós precisamos fazer uma inflexão. Por que a categoria está radicalizando? Será que somos nós que não estamos recebendo eles, não estamos respondendo à altura? Entendo o enorme esforço que fez o deputado presidente da Comissão de Educação em recebê-los, mas a mesa precisa ser aberta, presidente, a mesa precisa ser aberta de negociação. A recomposição seria mais de 100%, e hoje não há nenhuma proposta por parte do Executivo para essa recomposição. Nós entendemos o caso do regime, mas é preciso justamente, por todas as sensibilidades e delicadezas, essa mesa tem que estar aberta, essa porta dessa casa aqui, como casa do povo, tem que estar aberta para essa recepção, e para dialogar. E lá na frente, nós tendo uma proposta, e ainda assim a categoria não aceitando, aí talvez a gente possa fazer balanços mais efetivos, mas hoje por hoje, a gente não pode culpar trabalhador que luta pelo seu salário. Isso é um espaço que a gente não pode usar do parlamento para fazê-lo. Presidente, eu fui citado, eu peço a consideração só para responder sua excelência deputada que me antecedeu, no seguinte sentido, eu estou no terceiro mandato nessa casa aqui, e nunca me furtei a sentar em mesa de negociação, e muito menos criminalizei qualquer tipo de manifestação de quem fosse. Na época, sua excelência não era deputada ainda, a gente estava cercado na Assembleia Legislativa pelo MUSP, formado por todos os servidores, que legitimamente queriam a garantia do seu pagamento em dia. E ali eu estava na defesa do MUSP quantas vezes saí e entrei pela porta da frente do Palácio Tiradentes para defender os servidores. Essa não é a minha história. Minha história não é a de criminalizar manifestações, muito menos as manifestações legítimas, populares, pacíficas, e que determinam no seu bojo direitos que são absolutamente possíveis de serem alcançados, desde que haja estratégia, dedicação e, mais do que tudo, urbanidade para se dedicar à construção de um Estado do Rio de Janeiro melhor. A minha preocupação não é com o regime de recuperação. O regime nada mais é do que um instrumento de cuidado com as pessoas desse Estado. Eu vivi neste Parlamento, senhor presidente, seis meses de greve, invasão do Parlamento por duas vezes, gás de pimenta e gás de lacrimogênio eram diuturnamente disparados na frente do Parlamento e afetavam os trabalhos dessa casa. Sabe por quê? Porque não tinha salário e porque irresponsavelmente houve um governador em 2014 que aumentou o salário para mais de 40 categorias sem que houvesse fôlego financeiro para se sustentar ao longo do tempo. Uma crise gravíssima, gravíssima ocorreu. E aí sabe quem ficou sem salário? Quem ficou pedindo esmola na rua? O profissional da educação. o profissional da segurança. A merendeira que a sua excelência diz defender. Ficou seis meses sem salário, presidente. Então não se trata de criminalizar a manifestação. Inclusive, acabei de fazer um chamamento de que a gente tem que fazer um esforço que seja coletivo, solucionador, pacificador e não comissionado, vagabundeando em horário de trabalho, entrando em conflito com as forças policiais. Isso que é um absurdo. E isso tem sim que ser criminalizado. De onde já se viu de gabinete de deputado entrar em conflito e socar um policial militar? Ninguém está defendendo. O errado, não. Muito menos que haja participação direta ou indireta de mandatos dessa casa em manifestações para criar o conflito, para criar a confusão. Então essa é a posição claríssima, presidente. Eu trouxe aqui dados do que a gente fez no ano passado, do seu impacto para todas as categorias de Estado. E a gente tem uma categoria de Estado que está pedindo mais do que as outras todas juntas. Isso não é possível fazer. Isso seria o ideal? Seria. Mas a União não repassa recurso para a gente. a gente paga para a União 320 bi, recebe de volta 23, 24 por ano e sabe quem ganha com isso? O profissional de educação lá do Ceará que tem um piso de 8 mil e o nosso aqui que sofre. Essa é a realidade do Rio de Janeiro e essa é a realidade que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse momento, presidente, com muita tranquilidade, com fervor do debate que tem que acontecer dos mandatos, defendendo a nossa história, mas conclamando os deputados a um esforço solucionador e não colocar malé na fogueira. Obrigado, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, antes de tudo, quero agradecer a vossa excelência e parabenizá-la por ter recebido há duas semanas já os representantes do CEP, junto do deputado professor José Mário e do deputado Flávio Serafini. Muitos outros de nós estamos na base de defesa da educação nessa casa e ficamos muito felizes com o teu gesto democrático. E aí eu quero usar essa palavra democrático a partir da sua postura e que hoje também se refletiu na postura do presidente da comissão que recebeu também o sindicato para dizer que é muito injusto tentar taxar a movimentação de trabalhadores e trabalhadoras de educação como um ato criminoso. tentar colocar polícia contra professor. Até porque os nossos policiais também estão tendo perda de direitos. Hoje recebi representantes dos veteranos da polícia militar e do bombeiro militar que até agora não tiveram uma resposta concreta sobre a GRAM se vão ter ou não o direito da gratificação de risco da atividade militar. Eles também são afetados por aquilo que foi acordado e não foi pago porque hoje fazem 107 dias que a lei autorizativa deveria ter sido cumprida e os servidores do Estado deveriam receber 6,5% de recomposição. Uma lei que foi um esforço dessa casa. Eu nem estava aqui mas eu reconheço que os deputados fizeram o seu papel. Agora, muito me impressiona deputado Jorge Felipe Neto com todo o carinho que tenho por vossa excelência que a gente ficou nas últimas semanas com um silêncio absurdo sobre a greve da educação em boa parte da base do governo porque ninguém veio aqui e falou assim tem servidor da educação administrativo que recebe menos do que um salário mínimo. quem falou foi a oposição. Ninguém chegou aqui e falou que o pior salário que o professor recebe no Estado é o do Estado do Rio de Janeiro de todo o Brasil. E ninguém chamou de antidemocrático o ato do governador de fazer uma proposta por decreto porque não respeitou essa casa. Tinha que ter mandado uma mensagem para a gente discutir na comissão de educação se a proposta dele achatava ou não o plano de carros carreira e salários. Tinha que permitir que vossa excelência que é também um defensor dos servidores pudesse emendar o projeto que veio para essa casa que esse plenário pudesse discutir de forma madura perante a situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Então assim me incomoda muito presidente para encerrar porque não reflete a sua postura não reflete a forma como a gente tem lidado minoria e maioria nas últimas semanas mas é o que está acontecendo. Tentam pegar um acontecimento tentam criminalizar um servidor que é professor do Estado inclusive é um servidor antes de ser um cargo comissionado nessa casa enquanto ignoram todo o problema que a gente está vivendo que é o fato de que o governo não senta para conversar com o CEP e o governo não tenta negociar. Então por favor colegas seja de direita de esquerda ou de centro vamos respeitar os professores eu sou professor minha mãe é inspetora da rede municipal minha tia foi professora da rede estadual eu sei o que é isso dentro de casa. Então antes de subir aqui na tribuna vir no microfone para falar mal da greve que falem dos direitos que estão sendo caçados e que falem das pautas que estão sendo discutidas aí sim a gente em unidade vai fazer um debate honesto enquanto isso os profissionais seguem greve a plenária está super mobilizada é uma greve com cerca de 80% de adesão e o governador vai ter que sentar para conversar espero que a base do governo colabore com isso muito obrigado. Deputada Carla Machado por favor. Senhor presidente nobres colegas eu venho aqui senhor presidente a pedido do CEP de amigos que temos em comum para que o senhor possa intermediar uma reunião a fim de apaziguar essa situação a gente sabe que tem situações que são devidas os professores precisam os professores são responsáveis pela transformação da sociedade cada um de nós aqui deputados passamos pela escola e sabemos todos que o salário é vergonhoso muitas vezes inferior até aquele trabalhador doméstico que merece toda honra também pelo desempenho de sua função mas que o salário é pequeno muitas vezes em locais de trabalho que inadequados muitas vezes a mercê da violência e conforme falou os colegas anteriormente a violência que pode ter ocorrido não retrata toda a classe de educadores que vem sofrendo ao longo do tempo então eu solicito o senhor esse senso democrático o senhor que está à frente aqui da casa legislativa que possa intermediar uma outra conversa com mais transparência sobre a questão dos recursos pertinentes da secretaria de educação a aplicação dos 25% quem sabe vermos aí buscarmos uma alternativa em termos do que já foi já foi combinado na recuperação fiscal uma maior mobilidade para que possa fazer justiça a esses profissionais que trabalham dia a dia para o crescimento e desenvolvimento não só de seus locais de seus municípios mas de todo o estado do Rio de Janeiro e do país muito obrigada deputada Renata por favor senhor presidente muito rápido já corroborando aqui com os colegas que me antecederam falando do papel da assembleia legislativa como mediadora de conflitos como mediadora fundamental para que a gente possa chegar a um termo comum com relação a greve dos profissionais de educação que reivindicam excelentemente de maneira plenária a gente está tendo agora uma plenária lotada onde todas as decisões estão sendo tomadas pela base dos profissionais de educação então todas as decisões passam por ali não passam por uma pessoa individualmente então nesse sentido é fundamental que a LERJ faça esse papel de mediadora de conflitos e entenda que a greve dos professores hoje tem reivindicações justas que é o piso nacional sendo pago aos profissionais de educação aqui no estado do Rio de Janeiro que já está com o piso defasado há alguns longos anos é fazer também com que um debate tão central e importante que foi a reforma do ensino médio seja encarada como um debate importante diante de dois dois anos de abismo educacional então enfiar por goela abaixo a população aos professores aos próprios alunos um ensino médio que não faz sentido para a realidade das escolas no dia de hoje então esses são os debates centrais que estão sendo colocados pelos profissionais de educação e também pelos alunos pelos estudantes que tem apanhado a greve dos profissionais de educação então é fundamental que a gente possa não só mediar conflitos mas que essa casa também evoque um momento para dar voz àqueles e aquelas que hoje lutam por uma educação de fato de qualidade pública e que seja acessível para toda a nossa população os exageros ocorridos ontem na manifestação dos profissionais de educação de fato precisam ser olhados com calma não dá para criminalizar o movimento não dá para apontar o dedo sobre o XYZ as causas são e devem ser reconhecidas como causas que representam a luta histórica dos profissionais de educação por plano de cargos e salários mas não só isso entendendo que o piso nacional trazido para o piso estadual é uma reivindicação legítima e que a gente possa interminar intermediar esse debate reconhecendo cada profissional de educação como promotores da possibilidade de superação das desigualdades do nosso estado então senhor presidente todo apoio à greve dos profissionais de educação nesse momento em plenário e decidindo sim seguir com a greve obrigada presidente muito obrigado deputada renata caros deputados e deputadas eu acho que a respeito do tema a deputada marta rocha até estava falando comigo aqui ao pé do ouvido né deputada a gente vem conversando e tentando um contorno sobre essa situação eu recebi o CEP aqui junto com o deputado Flávio Zerafini no tocante a denúncia de vossa excelência deputado Alain nós vamos abrir uma apuração interna para saber sobre servidor imagens etc e tal o que a gente pode adiantar sobre a manifestação e aí eu conclamo aqui o apoio da bancada da esquerda em especial mas não só da esquerda de todos os demais deputados que eu acho que qualquer direito a manifestação é legítimo e válido está na constituição e bem claro estampado para a gente quiçá de uma classe de tamanha importância que é a do professor venho de uma família deputado Yuri em que meu pai foi professor da escola técnica federal foi professor do liceu de humanidades de campos mais cinco tias professoras né se vocês forem em especial na minha região na minha cidade de campos eu acho que não tem um professor do meu tempo do qual eu tinha orgulho e ainda encontro muitos além daqueles que já partiram porque eu não estou mais na minha idade já estou ficando com o cabelinho um pouquinho branco mas tenho muito carinho pelos meus professores e pela categoria como qualquer outra categoria né que forma o nosso país que forma o nosso estado mas acho que como todo grande movimento ele tem que ter responsabilidade ontem eu acompanhei o governador na terça e no dia de ontem no supremo tribunal federal para a gente debater o assunto que é de maior envergadura hoje do estado que é a sobrevivência de toda a categoria profissional que compõe esse estado da federação que é o nosso Rio de Janeiro e que compõe inclusive a necessidade de sobrevivência de todos os municípios do estado do Rio que é a repactuação da redistribuição ali dos roitos então assim era a nossa prioridade claro não deixando de lado toda a responsabilidade que a gente tem enquanto parlamentar enquanto chefe do executivo chefe do legislativo de tocar o estado mas eu acho que toda manifestação não pode exagerar como bem colocou deputado Jorge Felipe Neto a gente já conseguiu ontem muito rapidamente quando começou um princípio de depreciar o patrimônio público que é crime gente e que eu acho que isso faz com que o CEP e a classe perca um pouco né desse apelo da sociedade quanto uma manifestação legítima deputado Jari quando a gente parte para depredar o patrimônio público para invadir prédio acho que manifestação se faz dentro de um bom senso dentro de uma razoabilidade como tudo na vida eu sempre costumo falar isso que na força ninguém consegue levar nada e como a gente aprende no bom direito né Jorge Felipe dura lex cede lex a lei é dura mas é para todo mundo e a gente tem que fazer cumprir ontem imediatamente a gente colocou eu estava ao lado do governador colocamos serviço de inteligência para começar a atuar na manifestação e já de imediato foi identificado que muitos dos participantes do ato que foram abordados pela polícia se tratavam de moradores de rua contratados e isso é muito grave numa manifestação isso é muito grave eu acho que todo mundo tem o direito para o megafone de se manifestar de cercar o prédio de gritar de fazer tudo repito conforme manda a lei então assim a gente respeita o movimento o deputado Flávio Serafini viu melhor que ninguém que eu atendi o sindicato aqui que eu estou interpelando junto ao governador e aqui não estou fazendo defesa de governador estou fazendo defesa daquilo que eu posso ver e falar a gente está solícito sim a atender a demanda mas lembrando a gente vive um momento fora da curva no estado do Rio de Janeiro então a despeito do que a esquerda precisa fazer de política e eu entendo e respeito cada um faz a política que lhe convém acima de qualquer categoria acima das necessidades político-partidárias da gente está a responsabilidade para com o estado do Rio de Janeiro responsabilidade essa que jamais eu acho que nenhum parlamentar aqui vai querer deixar de dar aumento ou concordar com o aumento para qualquer que seja categoria só pelo bel prazer de falar que não deu qual político deputado Gualberto não quer sair do seu mandato e dizer eu dei o máximo de aumento que eu podia dar para o policial para o bombeiro para o professor para o médico mas a gente tem que lembrar repito acima de tudo o estado do Rio de Janeiro de fato se a gente for enfrentar os números nada é favorável para a gente agora a gente tem um estado que perdeu agora e eu acho que o deputado Luiz Paulo é o que mais domina esses números aqui na casa humildemente falando uma perda de receita de 10 bilhões de reais dentro de um regime que nos impede de se movimentar de mal respirar com responsabilidade para administrar uma máquina com tudo aquilo que já aconteceu no estado e a gente não está aqui para jogar pedra em ninguém nada que passou o que passou passou não dá para consertar mais a gente tem que olhar para frente com austeridade com responsabilidade com equilíbrio para achar uma saída é isso que a gente tem feito quando eu atendi a categoria que me comprometi a sentar com o governador e assim o tenho feito nessas últimas duas semanas era para tentar achar uma proposta que pudesse atender de alguma forma o pleito da categoria que de fato pelos números iniciais de proposta deles é humanamente impossível e ninguém aqui vai ficar contando história para ninguém aqui só tem homem e mulher maduro votado pelo povo com responsabilidade os números que a categoria quer e entende não se encaixam falei isso deputado Flávio na mesa com todos falei façam uma proposta dentro de uma razoabilidade e traga de volta para a gente tentar chegou ontem uma proposta pedindo novamente tudo no teto então aqui quem vos fala é o deputado Rodrigo Bacelaz a responsabilidade de minha palavra aqui neste momento é para com o meu mandato eu sou presidente da casa enquanto os senhores me colocaram e concordo de eu estar aqui mas enquanto deputado eu só quero encerrar essa primeira roda de debate meu decano deputado Carlos Miki dizendo que claro que a gente quer atender o pleito dos professores mas repito dentro de uma razoabilidade nós fomos convocados hoje combinamos uma reunião presidente do Tribunal de Justiça do Rio desembargador Ricardo Cardoso governador do estado e eu enquanto presidente do parlamento para a gente tentar abrir essa mesa de negociação porque a despeito da minha posição enquanto parlamentar enquanto um apaixonado pelo direito eu entendo que a greve é ilegal educação é serviço público gente é igual saúde é igual coleta de lixo é igual segurança pública como um professor quer educar se ele se manifesta ao ponto de depreciar e depredar um patrimônio público em entrar que educação um professor quer dar para uma criança que está em formação de caráter que não conhece direito um abecedário ou uma tabuada se a gente está ensinando errado fazendo a manifestação então assim o equilíbrio tem que vir da sociedade como um todo não só do deputado não só do Claudio enquanto governador do estado tem que ser de todos nós de mãos dadas estamos tentando construir essa saída estamos tentando construir um número de modo que a gente possa apresentar a categoria mas já de plano avisando é humanamente impossível o que a categoria está pedindo isso implica em 6 bilhões a mais por ano o estado não tem esse número e aí eu queria encerrar essa discussão hoje podemos dizer assim num primeiro de muitos turnos que tenhamos para amadurecer isso e para resolver o quanto mais rápido possível dizendo que aqui na qualidade de apenas deputado como qualquer um de vocês que eu respeito muito que eu não quero ser o deputado que enquanto presidente do parlamento vou ver o servidor público com salário atrasado novamente ou a gente tendo que buscar cesta básica com as igrejas e com as associações que ajudam as pessoas para poder estar dando a categoria e isso eu não quero para o meu currículo não desejo passar Jorge o que vossa excelência relembrou aqui minha querida amiga Dani Monteiro que essa casa viveu sob efeito de bombas enfim de invasões de depredações e que de certa forma te ajude nada aquilo resolveu porque lá estavam a categoria do bombeiro militar da polícia militar com 4, 5 meses de salário atrasado às vezes recebendo uma parte de avos do seu provimento mensal para tentar viver então assim eu entendo que muitas das vezes ser oposição é jogar pedra no telhado e faz parte do processo democrático já fui isso enquanto novo com meu pai lá em campo sua posição é muito fácil no bom sentido da palavra porque é só a gente jogar pedra mas a gente também tem que se colocar um pouquinho do outro lado do balcão porque é muito difícil tocar um estado cujo rombo que já vem de mais de duas décadas chega na casa de 175 bilhões de reais então assim sob pena de não ver novamente um retrocesso no estado que eu acho com aquilo deputado Samuel Lafaia que a gente não vê há quase uma década um equilíbrio tão grande entre os poderes do estado entendeu um respeito tão grande entre direita e esquerda isso é bacana já falei diversas vezes aqui vamos cotovelar às vezes um vai pisar no pé do outro vai ter um exagero ou não mas dentro de um equilíbrio de uma racionalidade da política partidária aqui na casa mas acima de tudo o povo do estado do Rio de Janeiro e podem ter certeza disso vai ser junto com vocês nada será tomado em medida individual quer seja do poder executivo quer seja unicamente pela figura da presidência do legislativo nós vamos juntos encontrar uma saída algum número que a gente possa apresentar a categoria deputado Anderson mas que a gente consiga cumprir eu acho que Jorge foi muito feliz quando falou que não adianta a gente se empolgar só para não ter manifestação na porta da casa da gente ou para querer sair no outro dia bem na foto deputado Bruno Doari de que a gente concedeu e atendeu o pleito deputado Yuri para chegar daqui a três meses ou no próximo exercício do ano que vem e a gente não ter como pagar e aí ser chamado de caloteiro ou de enganador então assim administrar por vezes é muito difícil e a gente está tentando esse equilíbrio eu acho que hoje no fim da tarde daqui a pouco eu vou me deslocar para a reunião a gente vai ter com a presença dos três poderes do Estado conversando achar alguma forma que a gente possa apresentar aqui ao parlamento a cada um dos senhores apresentar o CEP e apresentar também ao Poder Executivo e Judiciário uma maneira da gente sair desse imbróglio que eu tenho certeza que tem que prevalecer acima de tudo o bom senso vamos resolver mas repito com os pés no chão deputado Yuri sem contar a história para ninguém eu acho que a gente vive um rio um pouco diferente nesse sentido e pelo menos da minha parte enquanto fui lá secretário de Estado e Governo junto com o governador Cláudio a gente sempre tentou deixar essa marca vamos combinar aquilo que a gente pode entregar e cumprir mas jamais dar o passo maior que a perna para poder agradar e depois sair como velhaco então eu peço novamente a vossas excelências que deem um pouquinho de paciência nessa semana que se finda praticamente amanhã professor Josemar porque se Deus quiser na semana que vem a gente vai estar com uma solução na mesa para tentar e claro nunca vai agradar um lado vai ficar descompensado o outro também mas para a gente tentar um equilíbrio aqui e um bom senso de toda a classe de deputados junto com o executivo com o CEP para poder dar uma resposta e atender de alguma forma a demanda dos professores muito obrigado a cada um pela colaboração pelas palavras pela explanação e é assim que se constrói uma saída é assim mesmo no bom debate na troca de informações vamos seguir a falta por favor anuncio em discussão em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 918A de 2023 de autoria dos deputados Fábio Silva Otoni Paula Paz Samuel Malafaia Felipe Soares e Daniel Librelon que declara como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro a sociedade bíblica do Brasil em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 465-2023 de autoria do deputado Daniel Librelon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual da campanha de conscientização contra o afogamento nas praias em discussão para discutir deputada Elika Takimoto Oi, oi, oi Bom, presidente a presença desse projeto na pauta de hoje me move a vir aqui falar a respeito de um fato que me causou grande tristeza e consternamento que foi a morte por afogamento de um jovem que foi meu aluno o Algrim Davi ele tinha 25 anos de idade boa saúde mas morreu afogado no dia 24 de maio deste ano na praia de Ipanema em frente ao posto número 8 era um jovem humanista produtor de cinema cheio de projetos energia e com um futuro promissor pela frente ele era formado pela UF em estudos de mídia e cursou um nível médio integrado em eletrônica no Cefete RJ o que foi estarecedor neste caso é que o mar estava muito calmo em um dia ensolarado e que após a sua falta ter sido notada foi muito difícil identificar o que tinha acontecido com ele e nas buscas foi identificado que nos postos de salvamento não há câmaras voltadas para o mar e que as câmaras existentes na orla do bairro não tem grau de resolução suficiente para observar o que acontece depois da faixa de areia então nesse caso foi muito difícil encontrar o Algrim e saber o que aconteceu a família passou por dias de muito sufoco sem saber sequer se ele tinha sido afogado então os profissionais guarda-vidas que estavam no local não viram ele se afogar e nem conseguiram identificar o afogamento dele então nesse contexto eu considero bem relevante a possibilidade de debater essa proposta do deputado Daniel Libreiron que põe luz a esse tema nessa importância que envolve tantas outras questões afetas a segurança pública lazer turismo e por consequência também a economia já que o ambiente mais seguro na nossa cidade atrai mais turistas gera mais movimento econômico empregos e renda e a gente sabe que o Rio de Janeiro ele é abençoado por uma costa deslumbrante com praias lindas e o mar que convida ao mergulho e à diversão e no entanto é essencial a gente lembrar aqui que esse mesmo mar ele pode se tornar traiçoeiro e representar um perigo real se não forem tomadas as devidas precauções pelas autoridades como professora como cidadã e agora como deputada eu me sinto no dever de zelar pela segurança e bem estar de todos os cidadãos fluminenses e visitantes que frequentam as nossas belas praias e ao longo dos anos infelizmente a gente tem presenciado ainda muitos casos de afogamentos aos quais a gente não pode ficar indiferente e a gente precisa convocar todas as pessoas para agir juntamente em prol da segurança de quem desfruta das nossas praias e por isso a gente tem que se empenhar para evitar casos de afogamentos como esse a gente tem que lutar pela vida de presidente e nessa estratégia para a prevenção e afogamentos eu acho que deverá ser balizada em três pilares fundamentais educação tecnologia prevenção e com uma resposta muito rápida além da melhoria da condição de trabalho dos nossos servidores guarda-vidas vamos começar com a educação pois a gente acredita que o conhecimento é a chave para evitar acidentes conforme o projeto em debate já é um importante começo promover campanhas de conscientização é muito importante nesse sentido nas escolas nos meios de comunicação e nas próprias praias informando sobre os riscos e cuidados a serem tomados por banhites a autoridades públicas em segundo lugar é preciso investir muito na prevenção ampliar a presença de guarda-vidas bem equipados em nossas praias para que possam patrulhar de uma maneira eficiente e atuar rapidamente caso tenha necessidade e além disso implementar medidas de segurança como a instalação de câmeras de alta resolução em pontos estratégicos e com face imediata acesso a imagens gravadas de modo a possibilitar a localização imediata de alguém que possa ter se afogado coisa que no caso do Algrim Davi não foi possível as imagens demoraram muito para virem e também é possível melhorar as condições das estruturas de apoio nas praias a intensificação das ações de fiscalização para coibir práticas perigosas além das condições de trabalho dos profissionais do guarda-vidas como citado e servidores públicos eles precisam de jornadas de trabalho mais curtas e melhores salários é uma das profissões mais nobres que existem na minha maneira de ver equivalente a professores e médicos pois são responsáveis por garantir a vida das pessoas e por fim e não menos importante a gente precisa estar preparado para agir rapidamente em situações de emergência investir mais na capacitação dos nossos guarda-vidas fornecendo treinamento constante e equipamentos adequados para que possam realizar salvamentos de forma segura e eficaz equipamentos esses alinhados com o que tem que ser de melhor o que a gente tem e tecnologia coisa que não está acontecendo e também é preciso fortalecer a integração entre os órgãos de segurança e emergência para garantir uma resposta rápida e eficiente quando necessário e ampliar a política pública relacionada a esse assunto para que todas as praias do estado e não apenas a Copacabana e Ipanema o número de postos de salvamento e de profissionais precisa ser mais do que suficiente para prevenir os afogamentos que já se sabe que ocorrem ao observar a média estatística de anos anteriores a prevenção afogamentos é um trabalho que envolve a colaboração de todos poder público sociedade civil turistas e moradores então a gente não pode deixar que o descuido a falta de políticas públicas efetivas coloquem em risco vidas preciosas como a de Algren a prevenção afogamentos não é uma tarefa fácil mas com determinação investimentos adequados esse compromisso político tenho plena confiança de que a gente pode salvar vidas e garantir momentos de lazer seguros inesquecíveis em nossas praias é muito duro presidente ver uma mãe chorar a morte de um filho ou não saber do paradeiro do filho como aconteceu com a mãe do Algren com qual eu tive contato principalmente quando com poucas ações do Estado essa morte poderia ter sido evitada e eu conto com cada um dos meus colegas nessa jornada eu acho que juntamente e aqui nessa casa a gente pode transformar o Rio de Janeiro um local de exemplo de segurança nas praias e deixar um legado duradouro para as futuras gerações e dado esse caso que foi um caso recente que saiu nas mídias muitas para concluir estou terminando Tia Ju muitas deputadas aqui presentes na casa eu vi que compartilharam se sensibilizaram muito com a falta de notícias do Algren depois que a notícia do corpo dele que foi encontrado eu peço aqui presidente um minuto de silêncio em homenagem ao Algren Davi e desejo que ao menos esse fato lamentável permita que possamos evitar outros acontecimentos como esse obrigada presidente a presidência defere pedir vossa silêncio e pede um minuto de silêncio a presidência de silêncio a presidência E aí Não havendo mais o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, pela ordem. Deputado Vitor Júnior. Presidente, só para primeiro registrar a minha ausência no dia de ontem, nós conseguimos eliminar na Justiça, que tirou do ar durante seis meses as influenciadoras racistas que distribuíam banana e macaquinho para as crianças negras no município de São Gonçalo. E ontem a gente tomou as medidas administrativas necessárias para que as páginas TikTok, Instagram e YouTube saiam no ar. E aí eu me prendi muito externamente do horário do parlamento, mas pude acompanhar a sessão pelo telefone e acompanhando aqui passo a passo do que foi discutido. Agradecer mais uma vez ao governador Cláudio Castro, que no dia de hoje inauguramos a emergência do Hospital Getulinho, e foi uma grande obra que foi feita, valorizando o serviço de saúde do Estado, em nossa cidade, em nossa região. Hoje, pela manhã, acompanhamos essa entrega. Conseguimos, presidente Chajú, e aí o deputado Tândio também, na visita, nos acompanhou, conseguimos um grande avanço para Niterói entre a parceria entre a Prefeitura Municipal de Niterói e o governo do Estado do Rio de Janeiro, e o governador Cláudio Castro, atendeu o nosso pedido e liberou o prédio do antigo Iazerge, abandonado no centro de Niterói. Esse prédio passa hoje para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, será a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, e oferecerá serviços também à população, dando qualidade de atendimento aos usuários do SUS em nossa cidade e aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Então, quero agradecer a essa parceria feita junto ao governador Cláudio Castro, nessa manhã de hoje. E solicitar, presidente, que nós aqui tivemos uma grande força, tarefa de todos os deputados, para que viesse a plenário o projeto 276, de minha autoria, que regulariza as motos elétricas. E não conseguimos votar esse projeto, porque recebemos um conjunto de emendas. E 90% dessas emendas são apontando a retirada dos itens de segurança nos equipamentos e dos usuários dessas motos elétricas. E aí eu queria ler aqui rapidamente uma jovem, Talita Garcia, de 25 anos, matéria da Rádio Estupi de hoje, foi vítima de um acidente na Avenida Abílio Augusto Távora, em duas vias movimentadas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Testemunhas disseram que a Talita se desequilibrou e colidiu em um carro e caiu na parte inferior de um ônibus. Ela ficou com o corpo prensado na roda do veículo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O secretário de Transporte do município de Nova Iguaçu, Leonardo, lamentou a morte da jovem e pediu a regulamentação nas operações dessas motos elétricas que circulam em municípios da Baixada Fluminense. É difícil, palavras do secretário, é difícil de fiscalizar, porque falta regulamentação desse tipo de veículo, moto elétrica. O município, junto com a secretaria, tenta conscientizar a população para que cumpra as leis de trânsito e utilize os itens de segurança. Então, essa moça de 25 anos que estudava enfermagem e deixou dois filhos, morreu porque não tinha, não usava os itens de segurança necessários e não tinha uma regulamentação que pudesse permitir com que os poderes fiscalizassem a utilização desses veículos. Então, aqui eu quero reiterar o pedido ao conjunto dos parlamentares. Primeiro, que eu vou dar parecer contrário à retirada de itens de segurança. Para que a gente vai fazer uma lei que, dentro da lei, retira os itens de segurança, que dá proteção ao usuário e às pessoas que circulam pela cidade? Não tem cabimento uma coisa dessa? E eu quero fazer um esforço com o conjunto dos parlamentares para que a gente volte na próxima semana com esse projeto e para que a gente não possa ter, novamente, uma notícia como essa divulgada, simplesmente porque não existe regulamentação ou simplesmente porque não existe imposição de utilização de itens de segurança. Você anda por qualquer ciclovia no estado do Rio de Janeiro, hoje você tem lá o estatuto da bicicleta que obriga o uso de capacetes, que obriga o uso de utensílios de segurança, e a gente tem emendas que querem retirar de motos que conseguem atingir 70, 80 quilômetros de velocidade. Então, é uma posição que eu trago aqui no plenário para a reflexão do conjunto dos deputados, para que a gente possa perceber a importância disso e não ter mais problemas como esse, como a gente ocorreu no município de Nova Iguaçu hoje. Então, eu queria deixar esse pedido à vossa excelência, presidente Iaju, que possa solicitar à Comissão de Constituição e Justiça, ao deputado Rodrigo Amorim, que tem sido grande parceiro dos parlamentares na agilidade dos processos, para que a gente possa retornar esse projeto de lei à pauta na próxima sessão, o mais breve possível. Deputado Léo Vieira. Querida presidenta baiana Tiaju, quero estar na pauta de hoje, minha indicação legislativa, pedindo para que o nosso querido governador Cláudio Castro modifique o decreto 43.538, que já contempla a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil, contemplar também essa categoria tão importante no estado do Rio de Janeiro, que é o Degase, ao regime adicional de serviço RAIS. Então, deixo aqui registrado o meu pedido, minha querida presidenta, ao nosso governador, e também deixar registrado aqui também a presença do querido amigo e futuro vereador Vivinho, Lilinho, que hoje está aqui nos visitando aqui na Assembleia Relativa. Obrigado, presidenta. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 3598-21, de autoria da deputada Tiaju, que dispõe sobre a prioridade às pessoas com vitíligo e ou pesoriase da marcação de consultas dermatológicas e no acompanhamento de psicólogos nas redes públicas e privadas de saúde em funcionamento no estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, doutor Del Dauto e André Correio. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, o projeto de lei número 67 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia dos povos indígenas a ser comemorado no dia 19 de abril. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, combate às discriminações e preconceito de raça, coetina e religião e procedência nacional favorável de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com a emenda. relatores, deputado Rodrigo Amorim, professor Josimar e Márcio Gualberto. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam a emenda da Constituição, a emenda da Comissão de Direitos Humanos, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Verônica Lima. Presidenta, muito rapidamente, agradecer aos colegas que proferiram aparecer nas comissões, colocar no calendário do Estado do Rio de Janeiro, incluir no nosso calendário, o Dia dos Povos Indígenas, penso eu ser muito pertinente, o dia 19 de abril, que já é uma data nacional. A gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro a quarta maior população indígena, segundo os últimos dados. A gente tem, pelo menos, segundo o último censo, são 127 grupos étnicos no Estado do Rio de Janeiro, com 26 línguas, a principal delas do povo guarani. Então, penso eu ser pertinente a gente celebrar também no Estado do Rio de Janeiro e no nosso calendário o Dia dos Povos Indígenas. Anuncio. Projeto de lei número 200 de 2023, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645 de 2010, inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Pessoa com Deficiência Mental ou Intelectual, parecidas as comissões de Constituição e Justiça, com a emenda e de saúde favorável. Relatores e deputados Verônica Lima e doutor Del Dauto. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada em discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Deputado Carlos Mink. Minha estimada, honrada e corajosa presidenta, deputada Tia Ju. Eu me atrasei um segundo. Eu ia falar sobre o projeto anterior da... Deputada Verônica. Da intrépida Verônica Lima sobre a questão dos povos indígenas aqui no Estado. Eu ia fazer uma breve referência, é claro, saudando, dizendo que votei favoravelmente, portanto, era apenas uma declaração de voto, não uma discussão, dizer que isso tem um significado muito, muito grande, porque nós temos que ter uma visão da história. Há dias atrás, deputada Verônica, nós fizemos uma audiência em conjunto com o meu companheiro professor Robson, que preside a Comissão contra a Intolerância e o Racismo, e eu... Professor Josemar, desculpe, professor Josemar, que preside a Comissão contra a Intolerância e o Racismo, e eu pela Comissão do Cumpra-se, para o cumprimento de uma lei, deputada Verônica, que é o ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas, como forma, inclusive, de combater o racismo e aumentar o conhecimento das pessoas, deputada Érica, sobre o que é realmente essa cultura, que não é uma, são várias culturas indígenas, várias culturas africanas, é uma forma de combater o racismo e o preconceito, o conhecimento. E aí, eu queria ressaltar que isso tem hoje, deputada Verônica, uma importância maior ainda quando esses povos estão debaixo de fogo cruzado, com a ameaça de perderem suas terras, a questão do marco temporal. O marco temporal correto seria 1.500. Quem chegou antes de 1.500 é que tinha direito à terra. Esse seria o marco temporal mais adequado. Então, era para fazer essas observações e saudar e elogiar o projeto da deputada Verônica Lima. Obrigado, Tia Ju. Anuncio projeto de lei nº 313, de 2003, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que institui a obrigatoriedade de divulgação dos conselhos estaduais na página virtual da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas e de saúde favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Vinícius Cozolini, doutor Del Dauta. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa nº 352, de 2021, de autoria do deputado Léo Vieira, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, alteração do decreto 43538, de 03 de abril de 2012 e institui o regime adicional de serviço RAIS para policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes pendicenciais, programa mais polícia. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável, com emenda, relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, ou em votação, a emenda da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a indicação assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Anuncio, indicação legislativa nº 61, de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reforma do CIEP Brizolão 348, Eugênia Moreira, localizado no município de Duque de Caxias, parecesse das comissões, da comissão de indicação legislativa, pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo que querer discutir, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para a elaboração da indicação simples. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei nº 1968, de 20, de autoria da deputada Dani Monteiro, que estabelece condições equivalentes para a venda e retirada de ingressos nos estados do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade. Relator, deputado Felipe Raves. Pendente de pareceres das comissões de esporte e lazer, economia, indústria e comércio. Para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer, deputado Carlinho BNH, deputado Indi Amelau, deputado Alain Lopes, deputado Márcio Gualberto, deputado Tiago Galhaço, deputado Filipinho Raves, deputado Chico Machado, deputado Sérgio Fernandes, deputado Andrézinho Siciliano, a presidência designa relatoria especial, deputado Luiz Paulo, Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, evidentemente que eu só estou votando favorável, mas pedi à Vossa Excelência que no artigo primeiro a senhora determine que bote crase no ar, a venda, bota uma crasezinha, porque é colocados à venda, é para a venda. Quando botou à venda, cabe a crase no ar, por favor. Favorável. Deferindo o pedido de Vossa Excelência, para emitir parecer pela Comissão de Economia e dos Comércios, deputado Anderson Moraes, deputado Daniel Liberon, deputado Acelia Jordão, deputado Felipe Soares, deputada Dani Balbi. Sigo parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que querer discutir, isso é a discussão, a presidente de proposta recebeu três, quatro emendas e retorna às comissões. Deputado Flávio Serafini. Presidenta, Tia Ju, só para registrar minha abstenção na IEL 352, 2021. Consignado a abstenção de Vossa Excelência. Anuncio o projeto de lei número 6463, de 22, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que institui a vacinação decupla V10, obrigatória de cães, no território do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de pareceres às comissões de Constituição e Justiça, defesa de proteção dos animais, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Presidente, Tia Ju, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. Para emitir pareceres pela comissão de defesa e proteção dos animais, deputado Léo Vieira. Deputado Alucinha. Deputado Chico Machado. Deputado doutor Pedro Ricardo. Deputado Giovanni Ratinho, o autor. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Gisele Monteiro. Deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Deputado Fábio Silva. Deputado Rafael Nobre. Presidência designa a Relatoria Especial. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente. Esse projeto vai precisar de muitas emendas. Evidentemente, que todos nós somos a favor da vacinação decupla, V10, obrigatória para os cães. Mas o projeto não define quem é que paga. Dizer que os proprietários dos cães têm que vacinar. Mas quem vai pagar? Quem vai comprar as vacinas? Então o projeto está meio solto. Mas, de qualquer forma, eu jamais votaria contra a obrigatoriedade de qualquer vacina. Ainda mais para os nossos cãezinhos. Então estou votando favoravelmente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Deputado Iuri. Presidenta, parecia favorável pela Comissão de Assuntos Municipais. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Douglas Rua. Deputado Renato Miranda. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Anderson Moraes. Deputada Renata Souza. Senhora Presidente, sigo o parecer do deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na hora do dia. Antes, porém... É que eu encaminhei ao presidente e estou solicitando a vossa excelência inclusão em pauta do PL 473 de 23. 473. Exatamente, eu vou cantar as inclusões agora, já canto aqui. De vossa excelência. Já pedindo a inclusão da hora do dia, do PL 473, autoria do deputado Luiz Paulo, de pessoas que aprovam, mas eles como estão. Aprovado. Deputada Renata, só cantar as inclusões e já conceder a palavra à vossa excelência. Há sobre a mesa, ainda, inclusão na hora do dia, do PL... 30, 19 de 20, de autoria do deputado Carlos Mink, senhores que aprovam, mas eles como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, pedido de inclusão na hora do dia, do PL 9, 6, 7 de 23, do deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, mas eles como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do PL 9, 6, 5, de 23, do deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, mas eles como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, pedido de inclusão na hora do dia, do PL 4, 6, 1, de 23, de autoria do deputado Daniel Liberon, senhores que aprovam, mas eles como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do PL 1, 2, 8, de 23, de autoria do deputado Daniel Liberon, senhores que aprovam, mas eles como estão. Aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão do PL, requerimento de inclusão na hora do dia do PL 727-23, do deputado Daniel Liberon, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do PL 785-0, melhor, retificando o PL 850-23, de autoria do deputado Daniel Liberon, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do PL 6311-22, deputado Daniel Liberon, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do PL 681-2023, deputado Brasão, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do PL 112-19, do deputado Brasão, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do PL 362-2019, do deputado Brasão, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do PL 872-23, deputado Dani Balbi, senhores que aprovam, permanece como estão aprovando. Concedendo pela ordem à deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, o tema que eu venho trazer aqui é sobre o Supera RJ, que não tem sido pago à população do Rio de Janeiro, que mais sofre, senhora Presidenta, com a possibilidade de, hoje, não ter o que comer, porque não recebeu o benefício do Supera RJ. Nós precisamos lembrar que nós votamos aqui nessa casa a ampliação do Supera RJ para mais esse ano, mas, infelizmente, nós não estamos tendo transparência e o devido aviso para a população que tanto depende desse recurso. Então, o Supera RJ está atrasado, deveria ser pago no último dia 20, não foi pago e não foi dada nenhuma explicação pelo governo do Estado sobre essa situação de atraso contínuo e permanente do pagamento desse benefício, que, às vezes, senhora Presidenta, é a única forma desse beneficiário ter acesso à comida, ter acesso ao mínimo dentro da sua casa. E aí é importante dizer que eu enviei um ofício ao governador Cláudio Castro, só que, até agora, não houve resposta. Mas, inclusive, já fiz algumas representações para o Ministério Público para que possa apurar o que está acontecendo com o maior programa de distribuição de renda que nós temos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas que as pessoas não recebem. E nós temos várias denúncias, e aí nós fizemos uma rede no WhatsApp, onde nós recebemos e acolhemos essas denúncias de não pagamento, de atrasos, e o número é alarmante, senhora Presidenta. Então, não temos uma resposta a contento do governador do Estado com relação a essa demanda do Supera RJ, mas também queremos que ele responda para a população do Rio de Janeiro como está esse programa, porque é isso, é a única renda nesse momento, e nós ampliamos a manutenção desse programa, essa casa teve uma atuação ativa nesse processo, mas o governador negligencia, se omite diante da situação de barbárie que nós estamos vivendo agora com essas famílias que não têm dinheiro e que precisam comer. E, para além disso, senhora Presidenta, um outro elemento que eu venho trazendo essa semana, que eu solicitei ao governador Cláudio Castro, o reajuste do aluguel social. Essas pessoas que foram atingidas por enchentes nos últimos períodos, tanto na cidade do Rio de Janeiro como em outras cidades do Estado, recebem ainda o aluguel social porque não teve acesso à sua moradia, e esse valor é irrisório. O valor do aluguel social hoje não paga, senhora Presidenta, um quarto sala em nenhuma favela do Rio de Janeiro hoje, só para a senhora ter ideia do quanto o reajuste do aluguel social é fundamental e importante. Então, eu enviei um pedido, uma solicitação do governador para reajustar o aluguel social, em especial para o reassentamento da população que vive em áreas de riscos ou cidades que se encontraram em um momento de calamidade pública. Então, são dois elementos importantes, porque têm a ver, senhora Presidenta, com as desigualdades sociais que permanecem no nosso Estado e que nós temos uma população sofrida que hoje não tem água para beber, não tem comida para comer e também não tem o reajuste do aluguel social para poder ter uma casa digna, pelo menos, quando não sai a sua habitação. Então, não é à toa que nós passamos pelas ruas, vemos um número cada vez maior de população em situação de rua, inclusive com famílias inteiras ocupando as praças e as ruas da nossa cidade, completamente desalentados, completamente sem ter um apoio integral do governo do Estado. Então, são essas duas colocações que eu queria fazer aqui antes de terminar esse plenário, porque o Super RJ é um benefício que essa casa correu para ter, mas o reajuste do aluguel social precisa ser imediato. São duas ações fundamentais para a população mais pobre do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora Presidenta. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passe o seu expediente final. Primeiro orador escrito, o deputado Sérgio Fernandes, não se encontrando presente. Próximo orador escrito, a deputada Renata Souza. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, muito rápido, senhora Presidenta, porque nós realizamos uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher essa semana sobre a situação das mulheres encarceradas, seja no sistema prisional e seja no sistema socioeducativo de gás. As situações que foram relatadas nessa audiência pública demonstram a ineficiência e o cuidado com essas mulheres que hoje estão em privação de liberdade. São mais de 2 mil mulheres nessa condição, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, e não temos a transparência de políticas para a superação já das desigualdades que ocorrem com as mulheres quando elas estão aprisionadas. Por exemplo, quando nós vemos o dia de visitas para a população privada de liberdade, a fila dos presídios masculinos sempre estão cheias de mulheres, mas a fila dos presídios femininos não tem gente para visitar essas mulheres, que muitas vezes, quando cometem uma infração, não têm, são completamente abandonadas pelos companheiros, ex-companheiros, são abandonadas pelas famílias, e não podem ter acesso aos seus filhos. Então, nós vimos uma situação completamente absurda, em especial diante das necessidades higiênicas dessa mulher. Muitas vezes, o absorvente íntimo não chega a essa mulher em privação de liberdade, e, nesse sentido, elas não conseguem fazer a sua higiene de maneira adequada. Eu ouvi relatos desde a utilização de miolo de pão até ter que arrancar do colchão, de um colchão que tem ali, para poder fazer o seu asseio higiênico diante do período menstrual. Então, esses são um dos relatos, mas outros relatos, como a alimentação estragada, nós tivemos com relação ao sistema penitenciário. Tivemos também uma observação, e com muito cuidado, senhora presidenta, porque nós tivemos e encontrou com tamanho espanto uma mulher que foi transferida para um presídio masculino. Ou seja, essa mulher que cometeu algum tipo de situação dentro do presídio feminino, e se ela, por ventura, precisa ter algumas sanções, que ela não seja levada a um presídio masculino. Isso eu nunca vi acontecer na história do Rio de Janeiro, mas aconteceu neste momento, e esse foi um dos relatos que nós ouvimos. O mecanismo de combate e prevenção à tortura, que é um instrumento dessa Casa Legislativa, que faz exatamente, periodicamente, visitas nos espaços de privação de liberdade, também relatou situações desumanas dentro desses espaços, inclusive em ambientes que sequer tinha o boi, que já é uma forma extrema de onde as pessoas podem fazer as suas necessidades físicas, de celas, que não tinha sequer um boi, que só tinha um buraco e muito mal feito, para que as pessoas pudessem fazer as suas necessidades fisiológicas. Ou seja, senhora presidenta, as pessoas hoje, essas mulheres, que estão em situação de privação de liberdade, é óbvio, ela precisa, se ela deve alguma coisa à justiça, ela precisa pagar na forma da lei, e não ter um Estado que torture essa mulher quando ela está sob tutela do próprio Estado. Então, esse foi um dos temas que levantamos com relação à vida dessas mulheres, mas não só isso, também trazemos a questão das carceragens mistas como um grande problema. Precisamos, de fato, reconhecer a população LGBTQIA+, e inseri-la aonde, de fato, ela se identifica, e não colocar essa população também em risco, em uma hora em que vai definir a carceragem onde essa mulher ou essa população LGBTQIA+, poderá ficar. Então, esses são alguns dos temas que foram levantados na audiência pública com relação ao sistema prisional, que hoje, senhora presidenta, tem cerca de 2 mil mulheres, mas nós também temos muitas mulheres que não foram julgadas. Então, nós temos hoje, no Brasil inteiro, 40% da população carcerária que ainda não foi condenada, mas já está presa. Então, isso também é uma grave violação, porque não permite que essa pessoa, e se essa pessoa foi inocente, se não for condenada, ela já pagou um tempo dentro da prisão, e isso é absurdo. Então, acontece da mesma maneira no sistema carcerário feminino. Então, esse é um tema que nós precisamos tratar, porque essas mulheres estão invisíveis. É como se botassem dentro de uma prisão e que pudessem ignorar a possibilidade de existência dessa pessoa. Com relação também às mulheres hoje, gestantes dentro do sistema, nós temos uma preocupação, não só com a sua saúde, não só com a sua alimentação, que já são precarizadas nesse ambiente inóspito, mas também com relação ao processo pós o parto. Como é que essa mulher vai poder amamentar o seu bebê ou poder ter acesso ao seu bebê? Esse é um tema que nós precisamos tratar de maneira concreta e olhar para quem hoje é esquecido pela sociedade, que é esquecida por essa sociedade, que é uma sociedade que pune, e pune mal, porque 40% dessa população ainda não foi condenada, mas pune essencialmente a população negra, a população pobre, e não à toa a maioria de mulheres também são mulheres negras, vindas de situações outras de violência. E aí, senhora presidente, também falamos e tratamos do sistema sócio-educativo, onde essas meninas ainda não têm, e aí, inclusive, uma lei de vossa excelência, que nós fizemos esse debate aqui, diante dos maus-tratos e violência sexual que essas meninas foram submetidas. Então, nós falamos e lamentamos a ausência de um representante do Degas, que foi convidado, mas diante da sua falta de compromisso com o sistema sócio-educativo feminino, não chegou, não mandou, e nem sequer se explicou por que não estaria presente na audiência. Mas o levantamento feito com relação às unidades do sistema sócio-educativo também é tão perverso quanto. Desde as violações sexuais que nós já levantamos e já averiguamos, e aqui continua, senhora presidenta, uma necessidade para que esses agentes do Degas, no feminino, sejam mulheres, para que os agentes sejam mulheres, porque, diante de agente masculino, essas meninas, essas adolescentes, são colocadas em uma situação extremamente de vulnerabilidade. Então, esse debate é fundamental e importante. O acesso também dessas meninas, adolescentes às suas famílias é fundamental, porque hoje nós só temos um único polo do Degas feminino aqui no Rio de Janeiro. Então, uma menina que cometeu um ato infracional em outras cidades do Rio de Janeiro, elas vêm para a capital e ficam sem acesso à sua família. Então, esse é um dos temas que nós tratamos com centralidade nessa audiência pública. Nós precisamos lembrar que as pessoas que cometeram porventura algum ato infracional, elas paguem perante a lei, e não que o Estado torne esse lugar, mais um lugar de tortura, mais um lugar de vulnerabilização da vida dessas mulheres e dessas adolescentes. Então, esse é um debate que nós precisamos tratar, porque nós sabemos que tem muita gente nessa sociedade que preferia jogar uma bomba dentro dos espaços de privação de liberdade do que pensar políticas de ressocialização, de que pensar e tratar essas pessoas na sua dignidade humana. O que não tem jeito, senhora presidenta, é o ódio, é a discriminação contra a possibilidade das pessoas se reconhecerem como humanas. Agora, a possibilidade de ressocialização depende de todos nós, sociedades e políticas públicas, para que nós possamos, de fato, superar essas desigualdades que também se expressam de maneira muito simbólica e significativa dentro dos espaços de privação de liberdade femininas. Então, fica aqui um pouco da nossa atuação essa semana com relação à audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, olhando para essa mulher que hoje está encarcerada, que hoje está no sistema socioeducativo e que não tem o real respaldo do poder do Estado para garantir o mínimo de dignidade humana a essas mulheres. Muito obrigada, senhora presidenta. Próximo orador escrito é o novo deputado Yuri. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Muito obrigado, senhora presidenta, deputada Tia Ju. Gostaria de falar hoje sobre duas cidades, Teresópolis e Nilópolis, região serrana e Baixada Fluminense. O nosso mandato popular iniciou, nas últimas semanas, uma caravana das cidades, já que somos um mandato de defesa das cidades, entendendo que o Estado do Rio começa em seus municípios. Estive em Areal, em Paraíba do Sul, em Três Rios, em São João de Miriti, em Petrópolis, a minha terra natal, e agora a gente vai até Teresópolis para fazer um trabalho de defesa da água enquanto bem público. Apesar da luta dos trabalhadores da CEDAI, apesar dos movimentos sociais, associações de moradores estarem muito organizadas em Teresópolis, na defesa da água, contra a privatização, infelizmente, o prefeito daquela cidade publicou a licitação de venda da água para o próximo dia 31 de julho. Isso quer dizer que o prefeito Vinícius Clausen vai seguir a cartilha que se espalha pelo Estado do Rio de Janeiro. Tratar a água como mercadoria. Entregar a água na mão de grandes empresas privadas que aumentam a tarifa, que ampliam o número de taxas, que não fazem investimentos, que prometem e só cobram caro, aumentando o custo de vida das famílias nas nossas cidades. Hoje, em Teresópolis, a água é administrada pela CEDAI. E a gente tem percebido as denúncias de que sucatearam o serviço ao longo dos anos, motivação política, motivação de negócios por trás disso, para poder argumentar agora a privatização. É o que fizeram com os lotes da CEDAI que foram vendidos para as concessionárias que aí estão, que essa casa já está tendo problema, porque a Comissão de Saneamento Ambiental tem feito um bom trabalho de denunciar vários municípios que tiveram a promessa de investimento dessas concessões da CEDAI e que estão sem nenhum tipo de investimento. Eu estive em São João de Miriti e ouvi dos moradores e moradoras que a chegada da privatização da água só piorou a qualidade dos serviços deles, só aumentou o número de tarifa, foi a única mudança que teve, um custo de vida maior. E já vivo numa cidade, assim como Friburgo, assim como Niterói, assim como Araruama e outras cidades aí do nosso Estado, que também já tem a privatização da água e que sofre com esses problemas. Então, o que está acontecendo em Teresópolis é absurdo e eu me coloco ao lado das associações de moradores, dos trabalhadores da CEDAI e de todos os movimentos sociais que estão lutando contra essa privatização do prefeito. A água é bem público, é direito do povo, na nossa região serrana brota água de tudo, qualquer lugar e ela precisa de investimento para atender mais famílias, para tratar o esgoto, só que esse velho argumento de colocar na mão dos interesses privados já se mostrou que não adianta em nada, só fica mais caro para o povo pagar. A Europa está no caminho contrário. Os países, ditos mais desenvolvidos, estão retomando o serviço público para os seus Estados. Para quê? Para poder garantir que não vire mercadoria aquilo que deve ser direito e bem de uso comum para toda a população. Então, a gente vai estar lá na próxima terça-feira, na terça-feira vai ter um grande ato contra a privatização da água em Teresópolis, amanhã tem já uma coleta de assinaturas, na segunda tem uma grande assembleia, uma grande reunião para poder organizar, conversar com os vereadores, conversar com os políticos e com os cidadãos e cidadãs de Teresópolis quanto a esse absurdo que está sendo feito com a água em Teresópolis. Nosso mandato popular é parceiro dessa luta, estarei lá firme e forte para que a gente não deixe que Teresópolis passe pelo que várias cidades do Estado do Rio passaram, a privatização da água que só prejudica o serviço e só aumenta a tarifa para as famílias. Agora, falando de Nilópolis, a gente vive uma situação que é cômica, trágica, triste e absurda ao mesmo tempo. Nós recebemos a denúncia do professor Augusto Perillo sobre um absurdo que está sendo proposto e aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, que é a mudança da escola municipal Coronel Antônio Benigno Ribeiro para o nome de professor Olavo de Carvalho, que de professor não tinha nada, não tinha formação, não era filósofo, só propunha besteira e morreu negando a ciência, negando a Covid que matou ele próprio. Ou seja, negou tanto que não conseguiu negar nem a própria morte. A gente torce e ora para que ninguém perca a vida, mas é absurdo você colocar o nome de uma escola em Nilópolis, ao qual esse professor Olavo de Carvalho, que de professor não tem nada, nunca deve ter colocado o pé em Nilópolis, mudar o nome da escola, que é uma escola antiga, que já teve milhares e milhares de alunos, conhecida como Benigno, mudar para Olavo de Carvalho, porque um vereador bolsonarista resolveu lacrar. Eu quero dizer ao Augusto e a todo mundo que está se movimentando contra esse absurdo que o nosso mandato vai colaborar com as decisões, medidas e ações jurídicas necessárias para derrubar esse desrespeito a um próprio municipal, esse desrespeito a uma escola pública, esse desrespeito aos profissionais de educação que deram sua contribuição para que a educação de Nilópolis fosse melhor nessa unidade, com agora um vereador querendo lacrar nas redes sociais, apresentando a proposta de Olavo de Carvalho para o nome daquela escola. Não se pode colocar, eu como professor falo isso com propriedade, não se pode colocar o nome de uma escola com alguém que negou a ciência, com alguém que combateu o conhecimento crítico, com alguém que foi um dos mentores do que tem de mais bizarro hoje no pensamento político brasileiro, que é o bolsonarismo. Essa excrescência que é o bolsonarismo e essas pautas absurdas que ele defende. Não dá para o estudante ir para uma escola com esse nome de Olavo de Carvalho, não dá para a gente aceitar uma medida unilateral de um vereador que quer lacrar na internet para a sua base bolsonarista. Então, Augusto Perilo, nosso mandato recebeu a sua denúncia, em breve estaremos na cidade também, e vamos tentar reverter esse absurdo que foi proposto, desrespeitando a educação, desrespeitando os profissionais, desrespeitando os estudantes, desrespeitando a cidade, desrespeitando a educação pública. Por fim, senhora presidenta, tenho aí três minutos, quero reforçar um pouco do que falei na sessão, num debate muito caloroso, mas muito também, vamos usar uma boa palavra aqui, muito consistente, que nós tivemos aqui da minoria contra a maioria, da base do governo com a base de oposição, quanto à greve do CEP, a greve dos profissionais de educação, com todo o apoio do sindicato. Não dá para essa casa ignorar o que está acontecendo. Nós temos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da educação se espalhando por todo o estado do Rio de Janeiro. Há algumas semanas atrás, o CEP Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, estava lá e continua brigando pelo seu plano de carros, carreiras, salários e vencimentos. Na semana passada, tivemos aí a luta do CEP Caxias, que se estende para um reajuste salarial que não acontece há sete anos, para o mínimo de poder saber quando vão ter um calendário, e tendo a ideia de que dia receberão de fato seus salários, porque nem isso eles têm. Por mais concurso, para que os nossos filhos possam ter mais professores em sala de aula, professores com mais tempo para preparar uma aula. Ao mesmo tempo, o CEP Mesquita está lá lutando contra as covardias da Prefeitura, contra casos de racismo dentro da administração pública, contra exoneração de professores de maneira ditatorial. Lá na minha região, Petrópolis, região serrana como um todo, nós temos uma luta histórica dos sindicatos e dos profissionais de educação pela garantia de seus direitos. E como um conjunto, todos os profissionais de educação hoje da rede estadual continuam na rua com uma greve que tem cerca de 80% de adesão, porque é inadmissível receber um profissional de educação menos do que o salário mínimo, que é o que acontece com os não docentes, com os administrativos. Um inspetor ontem, em frente a essa casa, falou, eu não consigo sobreviver com o que eu recibo. Nós estamos falando de um inspetor de disciplina, minha mãe é inspetora de disciplina da rede municipal de Petrópolis. A pessoa trabalha, lida com centenas, milhares de estudantes, de professores, de trabalhadores por dia, fazendo com que a escola funcione, cuidando dos nossos filhos e filhas, educando, que esse é o papel de educador, antes de tudo. Você tem que ouvir isso, e aí vir para o plenário, para ver criminalização desse movimento, criminoso, é fazer uma proposta como foi feita do governador, por decreto, que, inclusive, desrespeitou essa casa. Por isso que eu digo com muito respeito aos colegas que são da maioria, que são da base do governo, o governador desrespeitou essa casa porque não mandou uma mensagem para a gente poder discutir com calma perante a dificuldade orçamentária e fiscal do Estado o que podia ser feito, como falou bem o nosso presidente aqui da LERJ. Mas cadê? Cadê a proposta? E aí? Tentar falar de uma maneira isolada por um clima mais tenso que a greve tem tomado, porque o governador não quer negociar. Para criminalizar a greve é inadmissível. Não façam isso com os trabalhadores da educação, não façam isso também com os trabalhadores da segurança pública, porque se tem uma coisa, que pelo menos o meu mandato não vai permitir, é colocar servidor contra servidor. O culpado tem nome, o culpado é Cláudio Castro, que não pagou a recomposição salarial que prometeu em campanha eleitoral e que foi aprovada nessa casa, que tenta fracionar as categorias, como faz na questão da segurança pública, com o não pagamento da grama para todos, como fez nessa proposta para a educação que achatou o plano de cargos, carreiras e salários, tentando atender uma parcela dos professores, ignorando os outros profissionais, e que faz isso com quase todas as categorias que estão de servidores estaduais. Atende um, não atende outro, porque é assim que, infelizmente, a história da opressão passou por todos os anos de civilização. Tentam dividir a classe trabalhadora para que essa classe trabalhadora não se una e não lute de forma uníssona contra essas opressões que esses opressores nos impõem. Então, nós estamos atentos a isso. A bancada de defesa da educação, que tem gente da esquerda, do centro e da direita, é uma bancada que quer educação pública de qualidade, valorizada através dos seus profissionais de educação. Não existe educação sem profissional de educação, respeitado, com dignidade e com condições de trabalho. Então, senhora presidenta, nós vamos ter que ter um debate claro nessa casa sobre quais são as prioridades do governador. Se é manter mais de 20 bilhões de renúncia fiscal, sem a gente entender quem são os empresários que estão se beneficiando disso, quais são as contrapartidas que estão sendo dadas para o Estado, para as cidades. Ou se é abrir o orçamento, tirar os fantasmas do armário, discutir de forma honesta onde está fazendo renúncia fiscal, por que que pega os rotos de educação e bota em outro lugar, do petróleo que era para ser para a educação, por que que não cumpre os mínimos constitucionais, e por que não está tendo uma prioridade naquilo que interfere na vida do povo, que é a educação, que é a saúde, que é a segurança, que é a moradia e todos os nossos direitos. Então, eu confio no conjunto dessa casa, as divergências vão existir, isso aqui é o parlamento, mas todo mundo foi eleito para cumprir um papel público, mas que essa casa seja respeitada pelo governador, que não sejam feitos decretos naquilo que deveria ser discutido de forma coletiva. Muito obrigado, senhora presidenta, reforço ao povo de Teresópolis, aos teresopolitanos que podem contar com a gente contra a privatização da água, em defesa da água como bem de uso público, aos trabalhadores da CEDAI. Não vamos aceitar mais essa derrota, como já sofremos aqui no Estado do Rio de Janeiro como um todo, e também ao povo de Nilópolis dizer que em breve estarei aí, para que a gente mostre que esses pensamentos obscuros, como desse vereador que quer mudar o nome da escola para Olavo de Carvalho, não vão ter mais espaço, porque a democracia segue firme. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.